Fala meu povo, tudo bem? Passando aqui, ó Pra mostrar, ó Que a gente tá fazendo o pezinho da pia, ó Olha como é que a gente faz O pezinho de pia aqui, ó A gente coloca um tijolo aqui embaixo E coloca outro deitado em cima Metade do tijolo Passando na medida que o cliente Pede, entendeu? Na medida da pia, por exemplo Aqui, por exemplo, tá com 60, como vai uma bancada Aí a gente deixa com 58 58,5, 58 mais ou menos Porque tem mais um 1.4 ainda de cerâmica Entendeu? 1,4 Centímetro de cerâmica Aí fica igualzinho, 60 E 60 embaixo Aí é só colocar as portinhas, fazer as portinhas daqui E fica top, ó Lembrando que a gente lá A gente não coloca areia, a gente coloca a metralha Que é pra não selar o piso, ó Todo na metralhazinha, ó E esse desconto aí, ó A gente deixa embaixo que é pra o pessoal Não ficar batendo com o pé Um abraço E aí E aí